Calou, 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 calou. Boa tarde, seja muito bem-vindo, bem-vinda, Globo Esporte no ar. Já começando falando de Campeonato Mineiro, porque sábado tem democrata de governador Valadares contra o Atlético, às quatro e meia da tarde, jogo ao vivo na Globo. Que isso, gente? O Dami tá invadindo o Globo Esporte? Acabou de entrar no Big Brother? Tem um recado? Pra mim? Pode abrir, pode abrir, pode abrir. Posso? Pênalti pro Galo. Ah, entendi, viu, Dami? Realmente todo mundo tá falando muito sobre essa polêmica e a gente foi atrás dos números da Central do Apito e o Guto Rabelo explica essa história pra gente. Valeu, Dami. É um dos lugares mais importantes de um campo? Cobiçado e temido? Essa marca simboliza um dos lances mais polêmicos do futebol. É que ele tá matando o pênalti! Foi o principal assunto do último Clássico Mineiro. Você cruzeireste e você atleticano. Foi pênalti ou não foi? Essa discussão ainda tá dando pano pra manga. E abriu caminho pra outra questão. O Atlético é o time com mais pênaltis marcados no Campeonato Mineiro? Quatro em nove jogos. O Galo é também o clube da Série A, com mais pênaltis a favor desde o começo do Brasileirão do ano passado até hoje. 21. Quase o dobro de Grêmio e Palmeiras que vem na sequência. A pergunta é, estaria o Atlético sendo beneficiado pela arbitragem? Ou é natural que um time com estilo de jogo ofensivo, que passa boa parte do tempo no campo de ataque, esteja mais propenso a ter pênaltis a favor? Estes desenhos mostram os mapas de ações realizadas e sofridas pelo Galo no segundo turno do último Brasileirão. Quanto mais vermelho, mais ações foram realizadas no setor do campo. As figuras comprovam que o Galo teve, em média, mais ações a favor pro jogo. Teve mais a bola e pressionou mais os adversários. De acordo com o comentarista de arbitragem, Salve Spino, a quantidade de pênaltis nas competições aumentou com a utilização do VAR. É fato que o VAR aumenta a quantidade de pênaltis em um campeonato. É assim na Copa do Mundo, é assim em todas as competições europeias. O VAR corrige muita decisão do árbitro. Primeiro que o pênalti é uma grande decisão. E aí o árbitro não quer tomar a decisão em campo. E a tecnologia mostra e corrige a decisão. O Atlético foi o clube com mais pênaltis a favor no último Brasileirão. 11. Nossos comentaristas da central da Pito analisaram todos os lances. E na opinião deles, dos 11, 6 foram bem marcados. Não tem jeito. Pênalti é muitas vezes terreno fértil pra polêmica. E esse debate sobre o Atlético fica no ar. Qual a sua opinião? Manda pra gente a sua opinião.